Você não é verdadeiro bem, vem se não te segurar Você tá procurando sotaço pra se gostar Você não é verdadeiro bem, vem se não te segurar Você não é verdadeiro bem, vem se segurar Você tá procurando só pra se gostar Você não é pena, meu rei Quem sente se lembrar Você tá procurando só pra se gostar 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 Eu posso me fazer com você Sinto bem, valor, e mais sem você Moro de Deus a santa Você tá procurando só pra se gostar Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Só pra se gostar Só pra se gostar Só pra se gostar Só pra se gostar Eu posso me fazer com você 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 Eu posso me fazer com você